Fala ai meus queridos, aqui é o João É assim? É Fala ai meus queridos, aqui é o João Não, mas é desse jeito? Ah mano, não é que é o meu ânimo de hoje Mentira, eu tô empolgado pra comer esse bolo Hum, minha menina, tô com muita fome Quer que eu faça? Bebo? Eu faço E ai meus queridos, aqui é o João Não, mas fala com animação Vou falar, mas pera, deixa eu olhar pro modo primeiro Nossa, tô com vontade de comer esse negócio Fala ai meus queridos, aqui é o João Viu? Agora ele fez bem Fala ai meus queridos, aqui é o João E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez eu tô com uma pessoa que não aparece Há muito tempo aqui, que é o Maicon Se você não conhece o Maicon O que que a pessoa é? Sei lá E por que você tá dançando? Tô com vontade de comer esse bolo logo Muito gostoso Enfim, eu ia falar que você não sabe o que que o Maicon tá falando Mas tipo assim, tá no título E também tá na thumb, então vocês já sabem o que que tá acontecendo aqui Mas o seguinte Eu queria falar primeiramente que esses bolos Quem me mandou foi a casa da bruxa Vocês já estão acostumados a ver coisa que a casa da bruxa me manda Então se você é de Londrina E quer dar uma passadinha lá, quer também experimentar isso aqui Quer comprar um bolo de pote Manda pra mim também Manda pra você, manda pra mim também Vai ai no endereço que tá ai na descrição É só você ir lá e chegar lá E lembrando que tá rolando uma promoçãozinha Se você for lá e falar que veio pelo canal do João Você vai ganhar um brindezinho Você comprando alguma coisa lá, você vai ganhar um brinde Que eu não sei o que que é, mas... É um bolo grato? Se for eu vou lá, com vontade de comer esse bolo Eu não sei, mas você comprando alguma coisa lá Fala que você veio pelo João que eles vão te dar um brinde Fechou? Só isso, casa da bruxa ai ó Tá o endereço ai na descrição Só chegar lá E mano... O Michael veio aqui em casa Eu falei, Michael a gente vai gravar um vídeo experimentando o bolo Ele chegou, não beleza, a gente vai Ele sentou aqui, tava mexendo no celular Quando eu cheguei com os bolos Ele simplesmente olhou pra minha cara e falou Vou gravar logo, João Vamos gravar logo Mano, é que... Velho, tem uns sabores ali que eu gosto muito Tipo de Oreo ali Que eu gosto... Que eu gosto... Nutella com ninho E olha que eu não sou muito fã de doce Mas eu sei que esses bolos gelados de pote são muito gostosos A gente tem todos esses sabores aqui Eu vou começar falando primeiro e você fala os seus O que você acha que vai ser mais gostoso? O que... Não, esses aqui vai ser os que eu vou comer depois O que eu... Eu vou escolher agora o que eu quero comer depois que a gente comentar no vídeo Tá bom, tá bom Peraí Se eu falar que você come um deles, você fica cheio Mas qual que você acha que vai ser o melhor de todos? Qual a sua aposta? Eu acho que é o ninho com Nutella Eu acho que vai ser esse Qual que é esse? De unicórnio Esse, inclusive, vai ficar por último, então vai ficar aqui Mas é o seguinte, então vamos começar por um Qual que você quer escolher? Tá, vamos lá Esse aqui é um bolo de prestígio Ele tipo... Ele parece o prestígio mesmo Se você não sabe o chocolate prestígio É aquele que vem coco por dentro Eu não sei se tá dando pra ver aqui, ó Mas tem uns negocinhos de coco Tá duro? Não Tá duro, Lec? Eita poxa Eu tô falando, você tá achando que eu tô de brincadeira? Olha o negócio, tá duro Daqui Deixa eu monstruosar esse negócio Abre no dente Pera aí que não vai conseguir esse negócio Pera aí que eu vou me sujar Abre no dente Abre no dente, Lô Abre no dente Vai quebrar meu dente, Lec E se você não falar pra conseguir? Aí Eu sou o monstro, tô falando pra você Nossa Ô, calma aí É bom? Muito bom Não, tem que experimentar também Eu vou experimentar direito agora Você pega uma colher Uma colher de respeito Considência Nossa Vai quebrar Mano, você não vai sujar meu quarto, né? Depois você limpa Mas vai cair no tapete Caiu no seu tapete Foi inevitável Vai Que bagulho gostoso, Zeque Mano É o caso da bruxa, mano Manda aí pra mim sua fita Mano, sabe o que é o pior? Tem gosto de prestígio mesmo Mano Deve ser um delícito, Zeque O Zeque que eu tô falando Tá doando Não é bom? Mano Só que me dá sede o doce Pegava pra mim, João Vai lá Eu tô achando que se eu sair daqui você vai comer todos os bolos Não vou Não abre não aí não Uhum Não vou abrir não, mano Não vou abrir não, João Relaxa Eu vou abrir um aqui Esse de óleo aqui parece gostoso Meu Deus, tá complicado de abrir esse negócio Ele vai ver, vai ser rápido O louco, o louco, o negócio tá fazendo tudo Você tava abrindo o outro sem mim? Não, é o mesmo Ah, é o mesmo? Então por que que você tá... Então por que que o outro que tá comido ali? Esse é do que? Não lembro Óleo Esse aqui é o de óleo, João Esse... Nossa Fala colher com respeito Eu gosto de pegar com respeito então, mano Mano Isso aqui deve ser muito bom Nossa, mano Que delícia Hum, esse é tão gostoso Mano, esse aqui na minha opinião tá melhor Mano, eu não tô zoando Mano, eu tô gostoso O que que é o pior? Que tem as bolachas do óleo aqui dentro Bem tipo Elas não tão crocante Porque é uma bolacha E aqui tão úmido Por causa do bolo Então tipo assim Nossa, mano Tem o gosto do óleo aqui Eu só vou parar de comer Porque senão eu vou encher Tá, ele já abriu dois dele Então eu vou aproveitar e vou abrir o meu Eu vou abrir esse aqui Que ele é o Red Velvet Ele tipo, ele é meio rosinha Não sei o que que... O que que será que é Red Velvet? Deve ser um morango Um negócio assim Vai, João Aqui, ó Eu aprendi já o lance O lance é assim, ó Não, não é assim, parceiro Para, você vai espirrar tudo, louco Já foi Ah, isso parece sorvete Não é sorvete Calma aí Não, esse... Ele é vermelho o bolo por dentro Ah, eu acho que eu sei Hum... Não é o meu preferido Mas é gostoso Comeria É que tipo, é de limão, né? Tá louco? Não, o branco parece ser de limão É, sei lá Você não gostou? Não, é gostoso Mas eu... Eu prefiro... Não, é óbvio Mano, bom... É bom? Não, é bom, é bom Tá, esse aqui de Nutella De Ninho com Nutella que eu falei que eu acho que era o melhor Vamos deixar por último Vamos abrir esse aqui Ele é laca com Oreo Eu abro Ele é tipo... Mano, ele deve ser... A placa é uma barra de chocolate... Chocolate branco Então eu acho que é por isso que o bolo é branco Sim Deve ser uma mistura da barra de chocolate com a bolacha Aqui ó, eu vou te mostrar como que você abre, João Se não aprendeu o macete Eu não sou idiota de estar falando isso não É porque realmente tá escrito no... A pessoa não tá falando, mas João, já tá escrito no... Ah, tem que explicar, né? Porque não vai mostrar? Tem que explicar, ó João O macete é aqui ó A gente coloca aqui ó Levanta assim igual Dá uma brincada aqui Eu não vou machucar minha mão Eu não machuquei minha mão A gente vem aqui ó, só na... Só aqui ó Viu? Tira a pressão do negócio e acabou aqui ó Nossa Nossa, mano Calma aí, Lec Nossa, olha a cara disso Vai com calma aí, Lec Que eu experimento Não, eu também vou experimentar Mano, tem... Não sei se tá dando pra ver Mas tem as bolachinhas de óleo aqui Caramba, Lec, que delícia Muito bom Vai com calma aí, parceirão Hum, hum Mano Na moral Uma das melhores coisas que eu já... Eu não tô brincando Eu sei que o pessoal deve ter acabado de adiantar Tá indo pro PC agora Eu sei que você queria um docinho Mano, isso aqui realmente... Não é que eu tô acabando com o bolo Sério Você sente o gosto do laca e você sente o gosto do óleo Porque tem bolachinhas de óleo ali dentro E é muito bom Só que eu vou aproveitar e vou abrir o meu Esse aqui é o de sensação Eu acho que ele vai ser muito bom porque O sensação geralmente é aquele doce Que ele é chocolate meio amargo com morango bem doce O que que foi esse vídeo? Tá gostoso esse vídeo Tá gostoso? O João nunca me chamou pra gravar um vídeo tão legal assim Não, a tampa é minha E aí? Não, a tampa é minha E aí? Tá gostando do bolo Não sei se você já tomou toda a água Quem te disse? Foi você que tomou Troca o replay editor dele tomando toda a água Bom, agora sobrou esses dois aqui né Jão Sobrou os dois Ó, o que eu botei que vai ser melhor e o que você votou O que eu botei Por enquanto, sua humilde opinião, qual você acha que foi o melhor até agora? Até agora? A minha opinião, o de óleo O de óleo, só óleo? O óleo e o gelac com óleo, os dois A minha humilde opinião, o melhor até agora foi o sensação Sério? Aham, é porque eu gosto bastante de fruta com chocolate E agora eu acho que você vai mudar de opinião, cara Ninho com Nutella Isso aqui já dá pra você ver, ó Aqui ó, em cima é chocolate e embaixo é branco Calma aí, calma, calma aí Não, em cima não é chocolate, em cima é Nutella É Nutella Mano! Eu acho que eu vou ter que concordar com você Eu acho que eu vou ter que concordar com ele Esse de unicórnio é feito de quê? Por que ele é colorido? É isso que a gente vai descobrir Tô curioso Deixa eu abrir aqui o meu macete que é mais fácil Mano, eu sou muito abridor de coisa Nossa Vai com calma, pera Nossa Mano, eu juro pra você que eu só não fui pra cima de você ainda porque você é meu amigo Nossa Uou Não, 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 não Minha vezinha Daí eu tô na lua Mas é muito bom, velho Tá bom, né? Tá bom, né? Dá uma segurada aí agora Porque eu acho que eu ganhei isso aqui Mano, é inexplicável Você sente o gosto da Nutella Tem o bolo no meio Você sente o gosto do leitininho Olha aqui, o negócio é bom mesmo Tem os dois Realmente é muito bom Mano É, eu acho que eu tô ganhando, né? Eu ganhando a minha sensação Eu vou deixar Eu vou deixar Mas o que que eu ainda Tô esperando O que eu sei que vai ganhar E o que eu boto fé É o meu bolo do unicórnio Só porque ele é colorido, né? Ah, ele chama atenção, né? Por enquanto eu tô ganhando Vamos abrir? Decidir a verdade? Vai Vai Não abre do meu jeito agora Porque senão você arranca a casquinha de cima Mas você tá com a cara de... Que não tem um gosto colorido Tá vendo? Olha o jeito que eu... Aí sim, mano Boa Realmente você abriu certinho mesmo, hein? Caramba Igual a de João Agora você comeu tanto, hein, ó Eu falei Você queria comer tudo Mas, mano Agora é a hora do meu bolo de unicórnio Só que eu pego a parte verde Vou pegar a parte verde Vou pegar a parte verde Eu vou sentir esse gosto Você não quer mais? Não Eu achei um gosto diferente Eu prefiro o meu chocolatinho Mano É um gosto diferente Realmente Ele tipo é um bolo branco Eu não sei o que Fubá Tem cheio de fubá Porém Eu acho que eu ganhei, né? Não, realmente Eu acho que o de Nutella com leite é o melhor O que eu ganho agora? Direito de levar todos embora, né? Muito obrigado Foi um prazer gravar com você, senhor João Mas eu vou me retirar Tá? Falou aí Na verdade todos são muito bons É sério Todos são muito gostosos Falou, João Na verdade todos são muito bons Todos são muito gostosos Realmente cada bolo tem seu sabor Mas existe aquela coisa Cada um tem um gosto Cada um vai gostar de uma coisa Tem gente que é mais fã de comer chocolate branco Tem pessoas que são mais fãs de chocolate preto Cada um tem seu gosto Cada um vai ter o seu favorito Esse negócio de você escolher Deve ser considerado o que você gosta mais É por isso que existem esses vídeos Pra você chegar lá na hora E saber o que comprar Bom, como eu falei Todos são muito gostosos Todos são muito saborosos Mas eu tenho a minha humilde opinião Se eu tivesse que fazer um ranking dos melhores Eu poderia colocar assim O primeiro De Nutella Com leite ninho O segundo A gente pode colocar O de sensação Que eu gosto pra caramba Porque, mano Existe uma sobremesa de sensação Que ela é muito boa Mas muito boa mesmo Em terceiro a gente pode colocar O de unicórnio Aí vem o de laca Com óleo Que a gente pode colocar em quarto Mano Não dá pra colocar uma colocação Eu agora falei pra pensar Todos são muito bons Deixa tudo empatado aí Quer mais fácil Quer esse negócio De ranking ali Tá tudo... Mano, é tudo bom Coma todos e come todos Só não come todos De uma vez só não Senão você vai ficar assim Do meu tamanho E ficar do meu tamanho assim Não é muito legal não Continua magrinho Que dá certo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like aqui embaixo Se inscreve se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu fui indo nessa Um beijão no coração de vocês Abraço do Jão Até a próxima Falou Tchau Tchau E fui Tchau 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 Tchau